Música, fé e muita alegria. E viva Vale Vêneto! E viva a família! Nesta semana, todos os caminhos nos levam a Vale Vêneto, no distrito de São João do Polesne, na 4ª Colônia. É que começou o 38º Festival Internacional de Inverno da UFSM. Uma verdadeira confraternização de músicos de vários lugares do mundo, que se reúnem para trocar conhecimentos e aprimorar técnicas. A força da nossa universidade é essa. Quando nós saímos dentro da sala de aula dos nossos laboratórios, viemos até a comunidade. E essa semana, onde os professores e nossos alunos estão aqui, estão aprendendo, estão convivendo, trocando experiência. E através dessa forma que a gente cresce como universidade e também como pessoa, a gente consegue estar junto. E cada vez mais consolidando esses eventos que acontecem na nossa região. Por aqui, a estrela é ela, a música, que é brilhanta aos palcos e comove o público. Quem passa por aqui tem a oportunidade de assistir a apresentações assim. E olha que essa foi só a abertura. Esse ano a gente está trazendo estudantes de vários estados e países, inclusive. A gente tem estudantes do Uruguai, do Chile, dos Estados Unidos e vários estados brasileiros. Então eles vão passar aqui uma semana tendo acesso a professores especializados de 15 oficinas, de 15 instrumentos. Tendo aula de manhã, de tarde, tocando recitais durante a hora do almoço e assistindo os professores tocando todo dia e de noite. Os concertos são gratuitos, abertos ao público. Só vir aqui na igreja, ouvir a música com um repertório muito diversificado que nós vamos apresentar, com diversos instrumentos durante a semana, é aberto ao público. É levar música, levar música de qualidade, música de concerto, aqui para as pessoas, para as pessoas usufruirem, usufruir dessa beleza aqui de Vale Vênetro, dessa natureza, que eles aproveitem também a gastronomia italiana, que é excelente aqui. A religiosidade também é marcante por aqui. Foi a missa, um dos rituais mais importantes do catolicismo, que deu início à cerimônia de abertura do festival. O festival segue até o próximo sábado, dia 30, e tem atrações diárias, concertos, recitais e até oficinas. Neste ano, a expectativa é que cerca de 7 mil pessoas participem das atividades durante a semana. E até lá, os turistas também podem conhecer um pouco da cultura local. É que junto ao festival, também acontece a 38ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto, com almoços e jantares típicos. Comida em abundância, e é claro, um bom e tradicional suco de uva, fazem a alegria de quem visita o vale. O Matheus é professor, e veio com a família para aproveitar o domingo no festival. Então, é um espaço que tem uma representação histórica muito importante. É bonito demais, é um lugar lindo. E acho que a comida, né? Quem não gosta de uma boa comida italiana, de um bom dia desses, um dia hoje bonito, um dia quente. E para quem já morou na 4ª Colônia, o evento é uma oportunidade para relembrar o passado. É o caso do Luciano. Eu, em si, já morei aqui e gosto muito dessa região, da cultura, da comida, né? A cultura, principalmente, porque aqui gera muita energia diferente, né? Então, gosto muito daqui. As atividades por aqui são gratuitas. Apenas os almoços e os jantares são pagos. Ao longo de sete dias, o vale vai ficar assim, cheio de gente dos mais variados lugares. Quem vem, não se arrepende e leva junto boas lembranças de um lugar que parece um pedacinho da Itália aqui no Brasil.